A CIDADE NO BRASIL Qual é, Cristina? Eu pensei nisso. Você pensou nisso. Por que estamos resistindo a isso? E só pra deixar claro, estamos junto de você, não com você. Eu achei que o vídeo das suas irmãs era vergonhoso, mas esse é muito pior. E você ainda perdeu pra um hamster. Ai, ai. Uh, espero que tenha dado certo. Não deu certo. Lincoln. Sei que envergonhei vocês, mas não posso desfazer isso, então desculpa. O mínimo que podia fazer era me envergonhar junto com vocês, assim estaríamos kits. Kits? Você acha que nós estamos kits? Ué, eu tava tentando. O seu foi bem pior. É, aquele vídeo foi hilário. Então tá tudo bem? Tá tudo bem, meu irmão. Lamento que não tenha ganhado o troféu. Mas nós gostamos tanto do que você fez que achamos que você merecia uma coisa. Ah, legal. Valeu, gente. Irmão que mais melhorou. Eu consegui. Minhas irmãs não estão mais com raiva. A Cristina vai mudar de turma e... Eu finalmente fui parar na estante. Foi o meu sapato, gente. Tempo e espaço apertados Vem juntinhos enrolados Na Loud House Vem abaixo e empurra e vai Nosso amor é mesmo demais Na Loud House Filhete, roupa, vão passar Arrumação e vai chorar Dá uma olhada, vem pra cá, privacidade, nem dançar Doze crianças numa casa A vida é muito agitada Na Loud House